A educação brasileira atravessa agora, nesse momento, uma expansão significativa. Atualmente, muitas instituições de ensino superior, principalmente as que estão nos interiores dos estados, estão carentes de professores universitários. Então, essa expansão, ela demanda professores qualificados, não só para atender em quantidade, como também em qualidade. Bom, atualmente, um professor universitário preparado, ele não precisa apenas entender do seu conteúdo, isso é básico. Hoje, nós precisamos ser muito mais do que meros repetidores de conteúdos. O professor universitário, ele precisa ser um conhecedor de pessoas, saber lidar com comportamentos, atitudes e saber se posicionar diante desse cenário complexo que é a sociedade contemporânea. Eu me chamo Carlos André Pereira Nunes, eu sou professor de língua portuguesa e de redação jurídica, já há 15 anos, aqui no estado de Goiás e na região centro-oeste. Nós estamos num momento de pós-modernidade, em que as mídias sociais são extremamente fortes hoje. E, assim, dificilmente o aluno vai conseguir prender-se numa sala de aula de um professor tradicional, porque esse aluno estará fazendo interações com outros mecanismos, como, por exemplo, os celulares, os tablets e com tantas redes sociais que há. Por isso, não resta a menor dúvida de que a aula tem que acompanhar essa evolução de multifocalidade, essa evolução de um ser humano que não é o mesmo ser humano do início do século XX. É um curso altamente vivencial e prático. Nós não trabalharemos apenas teorias. Então, nós traremos, além da formação técnica, a abordagem de pesquisadores, a abordagem de sala de aula e, acima de tudo, a vivência, não só aqui neste espaço de sala de aula, mas também no mercado de trabalho. Então, o diferencial deste curso são esses elementos, o tripé, ensino, pesquisa e extensão. Dentro do curso Formação de Professores em Didática e Gestão Educacional, um dos módulos é Estou Professor e Agora. Esse módulo tem a perspectiva de contextualizar quem é, quem deverá ser o professor universitário. Há uma grande diferença entre o ser e o estar. Nós aqui trabalharemos com professores, né? Serão professores e não estarão. Se hoje um professor universitário, com a sua trajetória, em algum momento ele será um gestor. Nós preparamos esse futuro gestor também dentro dessa formação. E o que é ser gestor educacional? Não necessariamente estar num cargo de liderança na educação superior, mas é ser gestor da sua própria sala de aula. Sabemos que a fixação da aprendizagem, ela está voltada para aulas interessantes. Então, uma das aulas interessantes que nós temos são as aulas de teatro para professor. Veja, nós não queremos formar atores, mas nós queremos trabalhar com quais os elementos que o teatro proporciona para que este professor tenha capacidade de comunicação, capacidade de improvisação, capacidade de relacionamento, capacidade de uso do palco, porque a sala de aula é um palco, afinal de contas. O IPOG, nesse curso específico de formação de professores de gestão educacional, revoluciona o mercado educacional, porque ele traz exatamente a lógica de um novo professor, de formação técnica, de formação humana, de um novo professor para esse novo aluno. Se você, que já é professor da educação superior e deseja fazer uma atualização, vem para cá. Se você ainda não atua na educação superior, mas deseja tornar-se um professor universitário de qualidade, fazendo a diferença, você também é um convidado. Esperamos você!